Oi pessoal do YouTube, estou aqui novamente para gravar um novo vídeo aqui com vocês. E para quem ainda não me conhece, sou Camila Linhares e seja muito bem-vindo ao meu canal. E antes de iniciar o vídeo de hoje, já deixa aquele like que me ajuda muito e também se inscreva no canal se você ainda não é um inscrito. Ative o sininho para ficar falando de tudo o que está rolando aqui e compartilhe esse vídeo e outros nas suas redes sociais porque isso me ajuda muito. E vamos embora para o vídeo de hoje. No vídeo de hoje nós vamos testar essa máscara aqui da Fale Beauty. Essa aqui é a Pérola Azul. Ela é uma máscara adstringente e tonificante. Esse aqui é um peeling off. Então a máscara peeling off contém na sua composição ácido alurônico e depantenol. Ela vem com 10 gramas de produto e eu comprei lá na Shopee e paguei 59 centavos. Acho que essa aqui é a última que eu estou testando desde. Acho que eu testei foi em 4. Cada uma de uma corzinha. E hoje nós vamos testar essa aqui que é a última dessa saga, dessas mascarazinhas da Fale Beauty. E antes de aplicar vamos ler mais um pouquinho aqui que está falando sobre essa máscara aqui. Fala aqui que a máscara hidroplástica Pérola Azul foi desenvolvida com ativos que possuem compatibilidade com as defesas naturais da pele e que possuem ação acalmante. O ácido alurônico junto com o depantenol promove uma sensação de cuidado e bem-estar facial. após o processo do uso. Então quer dizer, está falando aqui que é uma máscara calmante, né? Com ação calmante e que promove uma sensação de cuidado e bem-estar no rosto. Então vamos testar aqui para ver se realmente é isso tudo que está dizendo aqui, né? E o modo de aplicação é a mesma coisa das outras. Aplicar uma camada uniforme da máscara em todo o rosto limpo. Meu rosto já está limpo. E evitar a área dos olhos, tá? Tomar cuidado com a área dos olhos. Lábios e em volta do cabelo. Deixe agir por 15 a 20 minutos até secar e em seguida retire delicadamente. É aquela que a gente puxa, não é aquela que a gente enxaga. Então a mesma coisa da verde. Então vamos embora testar. Não lembro se as outras também eram de puxar, mas eu lembro que a verde era. Então vamos embora testar essa aqui para ver se também ela é boa. Como as outras, né? Umas eu gostei mais, outras eu gostei menos, né? Então vamos testar para ver se essa aqui vai ser minha favorita dentre as outras. Já abri aqui. Ela tem um cheirinho bem suave de ácido alorônico, tá? Então assim, é bem... Eu acho que é bem parecido com a verde. Ela também tem uma coloração muito bonita. Olha assim, ó. Eu acho que a cor é a mais linda, gente. A verde tem um brilho incrível, mas ela não fica assim. Olha isso. Essa aqui realmente vocês vão conseguir ver aonde eu estou aplicando a máscara. Olha isso. Muito lindo. Conforme você vai espalhando, ela vai ficar um pouquinho mais fraca. Mas não deixa de ser linda essa cor. E a quantidade aqui que vem, eu acredito que dá para fazer duas aplicações. Então se você não tiver uma outra pessoa aplicar junto com você, guarde bem fechadinha que dá para utilizar depois, para não secar. Acabei de fazer aqui a aplicação e vou esperar secar. A sensação aqui a princípio está uma máscara bem refrescante. Está bem gostosa a sensação aqui a princípio. Agora vou esperar secar para a gente remover e ver como que vai ficar. Voltei aqui e eu acho que ele já está bem sequinho. Acho que só aqui que está um pouquinho molhado. Que está, não está saindo a mão não. Então vamos tentar remover a máscara. Estou sentindo a sensação bem refrescante, tá? Aqui a princípio. Então vamos remover aqui para ver como que fica a pele. E os pedacinhos que sobrarem aqui, depois eu lavo, gente. Aqui sempre sobe. A remoção aqui está bem suave, tá? Não está repuxando demais. Achei as máscaras para a remoção bem suave. A questão de puxar aqui está bem tranquilo. Tem umas que agarra na pele e quando você vai puxar vai se arrancar na pele junto. Essas aqui eu achei bem tranquilo. E aqui já, a princípio, acho que eu já gostei mais do que a verde na minha pele. Acho que eu não seco completamente, mas eu vou tirar aqui pelas pontas. Acabei de remover aqui, ainda ficou uns pedacinhos, mas eu vou tirar ali na água. Vou lavar o meu rosto para tirar esses pedacinhos que ficam. Essas máscaras que costumam ficar esses pedacinhos assim mesmo, eu acabo de tirar só na água, tá? Não passo mais nada, não, no rosto. Só a água mesmo, mas a minha pele está bem geladinha. Uma sensação muito gostosa de frescor na pele. Mas hoje o tempo está mais fresquinho, né? No dia que eu estou gravando esse vídeo. Também pode ser por esse motivo. Mas a pele está assim, você bota amanhã e você sente que ela está geladinha. Então está sendo um frescor muito gostoso. Ó, acabei de enxaguar ali no rosto. E ainda eu continuo sentindo aquela sensação de estar com a pele bem fresquinha, bem geladinha, bem refrescante mesmo. Então assim, está uma sensação muito gostosa. Eu gostei da aplicação dela. Ela já deu uma refrescância já na aplicação. Gostei da coloração dela. E gostei da sensação que ela deixou aqui de limpeza e frescor. E aqui as promessas que ela diz, né? Que é destringente e tonificante. Realmente, parece que eu passei um tônico facial no meu rosto, sabe? Quando a gente sente aquele fresquinho do tônico. Depois que eu lavo o rosto, eu passo o tônico. Aí fica essa sensação geladinha, né? Refrescante. Realmente isso eu senti na pele. E eu gostei também que ela limpou bem. Aqui no nariz está bem lisinho. Achei que ela limpou mais do que a verde. Então assim, eu não lembro muito das outras, né? Na aplicação. Porque eu gravei já tem um tempo, então não lembro. Mas eu lembro da verde. Eu lembro que a verde eu não curti tanto no meu tipo de pele. Mas essa aqui está super aprovada. Essa aqui eu compro novamente porque eu gostei muito, gente. Acho que essa aqui eu vou até procurar a bisnaguinha. Porque essas máscaras aqui, ela vende assim pra gente testar. E tem a bisnaguinha. Então eu vou procurar a bisnaguinha. Porque essa aqui, pra mim, está super aprovada. Eu não lembro a sensação das outras, mas essa aqui eu gostei muito. E pra você que ainda não assistiu os outros vídeos, corre, porque está tudo aí no canal. Eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui, os outros, as outras máscaras que eu testei da Fale Beauty. Pra você ver qual seria melhor pro seu tipo de pele. Corre e vê todos os vídeos pra você ver a diferença de um de entre elas, né? Pra ver qual que você se agrada mais pra poder testar aí. E depois volta aqui e comenta o que você sentiu na sua pele. Usando uma das máscaras, né? E qual que você gostou mais. E se você também comprou todos e testou também, deixa aí nos comentários qual você gostou mais. Como eu disse, eu não lembro da sensação das outras, só lembro da verde. Mas essa aqui está super aprovada pra mim. E agora, no finalzinho desse vídeo, eu peço novamente pra você deixar aquele like que me ajuda muito. E também se inscreva no canal se você ainda não é um inscrito. Ative o sininho pra ficar por dentro de tudo que tá rolando aqui. E compartilhe esse vídeo e outros nas suas redes sociais, porque isso me ajuda muito. E eu agradeço a todos que assistiram esse vídeo até aqui. E eu fui! Tchau! 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 Tchau!